Isso, libere palavras, palavras de vitória, isso, nós te adoramos Pra te adorar, oh rei dos reis Foi que eu nasci, oh rei Canta pra ele O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar Nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver Onde? Onde flui o amor Pra te adorar, oh rei Dos reis Foi que eu nasci Declare com fé O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar Aonde? Nos átrios do Senhor, o meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Levanta a mão e canta Adorar é o que sei Adorar é o que sou Não existem Não existem Não existem Prisões A voz de quem Te adora Te adorar Te adorar Te adorar Eu que sei Eu que sou Eu que sou Nada pode calar Um adorador E não existem Sem visões Que contenham Tenham a voz A voz de quem Te adorar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sua igreja Te adorar Te adorar É o que sei Oh revalava Shuri Aleluia Nada pode calar Nada pode calar Oh glória Oh glória Não existem Prisões E te adorar É o que sei Mesmo no vale Mesmo no deserto Mesmo com a porta Mesmo com a porta Fechada Mesmo com o não Eu sou Adorador E não existe Não existem Prisões A voz De quem Te adora Senhor E te adorar Declare uma palavra De adoração Não aí adorador Declare uma palavra De louvor É isso Porque enquanto você Adora aqui Tem cadeia quebrando Enquanto você Adora aqui Tem demônios Indo embora Enquanto você Enquanto você Adora aqui Deus vai lá Na tua casa Deus te dá Saúde Levanta a mão Pra adorar A ele Isso E te adorar É o que sustenta Declara pra ele Confere isso Não vou perder A guerra E te louvar É o que sustenta É o que a igreja É mais que estratégia Eu posso não ver Você não ver Mas hoje Sei Que esse deserto Vai Chegar Ao fim Por quê? E te adorar É o que Tem gente que não era Nem pra estar aqui Tem gente que não era Nem pra estar vivo Mas o que te trouxe aqui Foi a adoração Foi o louvor A guerra Te louvar É o que sustenta Ações É mais É mais Que estratégia E posso não Vê-lo Amanhã Mas hoje É o que sustenta Tu vai Chegar Chegar Ao fim Por quê? O Senhor Está cuidando De mim Pode levantar Tua mão pra adorar Porque você tem Um Deus que cuida De você Pode levantar A mão pra adorar Porque você tem Um Deus que cuida Da tua casa Porque você tem Um Deus que cuida Dos meus filhos Porque você tem Um Deus que cuida Da tua saúde Pode adorar Pode adorar Tem uma graça Tão boa Do Espírito Santo Aqui Tem uma presença Tão boa Do Espírito Santo Aqui Ó glória Ó glória Ó glória Ó glória Te amamos Espírito Santo Amamos a tua presença Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus